Olá, sou Rebson Mourão, mas muitos de vocês devem me conhecer como filho do morto, nascido e criado aqui em Poeiras. Aprendi a amar e a respeitar cada pedaço desse chão, da serra ao sertão. Tudo o que penso, faço e sou vem das minhas origens, aqui, nessa terra. E acredito que agora estou pronto e preparado para retribuir. Com o meu trabalho e dedicação, tudo o que Poeiras me proporcionou. Sou pré-candidato a prefeito de Poeiras. Quer saber o que penso, o que sou, ver os projetos e ideias para uma cidade com mais emprego, renda, saúde e educação? Vem e segue nas redes sociais.